Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal com mais classe no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre monitores, TVs, placas de vídeo, consoles, PCs e tudo aquilo que envolve diretamente a qualidade visual, a imersão do jogador quando ele está executando o seu jogo. Eu vejo muita gente, por exemplo, botando grana em superplata de vídeo e tal, e botando consoles no monitor também, eu vejo muita gente fazendo isso. E muitas vezes o cara acaba não aproveitando tudo aquilo que o hardware dele é capaz de prover para ele. Por exemplo, uma qualidade de imagem, numa boa resolução, bem maneira, e às vezes o cara está trocando isso apenas por um monitor rápido que não tem uma qualidade, uma fidelidade de imagem muito grande. Então a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Por quê? Eu sempre fui um cara que defendi o uso dos monitores, eu vim do PC e já uso o monitor há muito tempo, só que agora há pouco tempo eu voltei a jogar na televisão, inclusive eu tenho jogado os jogos do PC numa televisão também e eu quero dar o meu ponto de vista sobre isso. Tem aparecido alguns monitores bem interessantes aqui no Brasil, monitores 4K, 32 polegadas, mas é muito difícil, é muito difícil você encontrar algo que seja um custo-benefício. Então justamente por isso eu quero dar o meu ponto de vista sobre, será que a televisão nesse momento não é uma opção muito mais viável para você do que um monitor? Então eu peço para que você se inscreva no canal, para que a gente continue trazendo esses bate-papos aqui no YouTube. Me siga lá na Twitch, arroba louco baltar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Jogemol, terabyte shop para você comprar um monitor, super placa de vídeo, tudo no link aqui do seu battle para ajudar o canal. O OneFootball que está voltando totalmente repaginado, para você ficar sabendo de tudo que rolou nessa venda escusa do Eva Nilson do Fluminense. E também se inscreve com o Prime na Twitch para você participar do sorteio agora do RioToro CR1288, o gabinete do Cristiano Ronaldo, gabinete full tower no preço mais ou menos de mil reais na terabyte shop. Então a gente vai estar sorteando esse gabinete que está novinho em folha, eu recebi aqui no canal e eu vou sortear para quem for Prime. Se você é o usuário Arraiá Jato, foi o cara que ganhou o Ryzen e não apareceu até agora, você tem até quarta-feira para aparecer, senão o sorteio vai ser feito novamente do Ryzen 3 200G. Então pessoal, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, esse vídeo é um bate-papo e o assunto principal, o foco principal é a qualidade visual que a gente tem ao jogar. Por quê? Porque a evolução dos consoles, dos PCs, das placas de vídeo sempre foram baseadas em duas coisas, qualidade gráfica, os gráficos aumentavam de geração em geração, tinha um salto visual muito grande, assim como o framerate, os gráficos mais bonitos. e cada vez mais rápidos, pelo menos no PC, os consoles, sempre tem alguma coisa ali que puxa os consoles para os 30 quadros, mas mantendo uma boa qualidade visual. Quanto menos frames você tem, mais margem você tem para poder aumentar a qualidade visual do jogo. e muitas vezes eu vejo a galera, principalmente do PC, fazendo coisas, cara, bizarras, na minha opinião bizarras. Você vê muito isso na galera nova, essa galera que fica nos fóruns aí brigando e tal, coisas do tipo, o cara tem um PC lá todo cacarecado, mas ele tem um superfone, HyperX do não sei o que lá, caralho, áudio técnica do não sei o que lá, um fone sensacional. A placa de som do cara, muitas vezes ele nem tem, a maioria das vezes é on-board, então às vezes vem aquele USBzinho, que ele coloca lá com o fone dele, que também é horroroso. Então o cara gasta muito num fone, e ele não tem a fidelidade de áudio de um som 3D, por exemplo, do X. E às vezes o cara tem um superteclado mecânico de caralho, de mil reais, um supermouse voador também, cheio de botão Razer Naga, um King Cobra branco, o cara acha que vai ser o melhor no mundo dos games. E quando você vai ver, o computador do cara é um computador simples. O cara tem uma RX 470 chinesa, com processador i5 lá de sexta geração, alguma coisa assim. Às vezes o cara tem um processador que ele comprou mediano, e para ele fazer um overclock, ele botou um watercooler. Então tem essas coisas doidas que os caras do PC fazem. Quando, na minha opinião, você podia ter peças medianas, por exemplo, um teclado confortável, um mouse confortável, um headphone aceitável, e você ter peças, por exemplo, uma placa de vídeo melhor, um processador melhor, para você ter uma qualidade visual e uma imersão maior, e principalmente, principalmente, um monitor de boa qualidade ou uma televisão. Por quê? Porque o maior sentido do ser humano é a visão. É o sentido mais aguçado, a não ser que você seja o Ceia, ou o Cavaleiro de Ouro, qualquer, mas na maioria dos seres humanos é a visão. Então é a primeira coisa que a gente bate o olho é na qualidade visual dos jogos. E muitas vezes, as pessoas gastam muito dinheiro em placas de vídeo, e os caras acabam optando por monitores. Eu nem digo tanto televisão, porque as televisões, por mais de entrada que elas sejam, elas já têm uma qualidade visual bem aceitável. só que no caso dos monitores, não. E a galera do PC é difícil de você dissociar o PCista, o cara que sofre de PCismo, do monitor. Então, o que acontece? Às vezes, o cara tem uma super placa de vídeo, e o cara não tem opções tão boas de monitor de entrada aqui. Então a gente vê monitores bizarros, bizarros. Muitas vezes, monitores montados na China, remarcados, e quando você vê algum teste que quase não tem, a gente aqui no Brasil não tem review de monitor. A gente fica limitado lá ao R-Things, ao TFT Central, a gente fica limitado, ou então algum review muito por alto, de um cara de lá de fora. Um americano qualquer, um indiano, sei lá, um austríaco, um australiano, alguma coisa assim. no Brasil não tem. Então, às vezes, o cara tem um supercomputador e na hora do cara botar um monitor, ele acaba comprando um monitor mais simples, ali, que tem uma taxa de atualização alta e que, no final das contas, acaba trazendo um certo problema na imagem. Eu digo isso por conta desses monitores muito simples que a gente vê aqui, de 144 Hz, 165 Hz. Muitas vezes, a gente vê reviews, ou entra em fóruns desses monitores, em tópicos desses monitores, e a gente vê que os caras reclamam de ângulo de visão estranho, de coloração diferente em algumas partes da tela, de degradê na imagem, de vazamento de luz, de fantasma, de gosto, mesmo com monitores VA, principalmente, mesmo com monitoras com taxa de atualização muito alta. E na maioria das vezes, os caras procuram monitores pela taxa de atualização, porque é o que o mercado, hoje em dia, te empurra. Então, às vezes, o cara tem uma placa de vídeo muito boa, o cara compra um monitor 1080p, sei lá, de 27 polegadas, de 24 polegadas, sei lá, 144 Hz, e o cara, ele acha muitas vezes que aquilo ali está bom, ele acha muitas vezes que aquilo ali está bom, só que existe uma diferença, cara, abissal, uma diferença abissal na qualidade dos monitores, os monitores mais tops, você tem uma fidelidade de imagem muito grande, às vezes, o monitor, ele é um monitor de 60 Hz, mas o painel dele é tão bom que você não nota gosto, aí você vê lá, não, o monitor da Dell, tem um input lag de 10 milissegundos, ah, mas o outro lá da outra marca lá, X, tem 1 milissegundo, só que quando você bota um do lado do outro, a diferença é gritante, você não vê, cara, são 10 milissegundos que a porra é na velocidade da luz, cara, você não consegue notar a diferença, e não vê gosto no monitor de 60 Hz, quando no monitor de 144 Hz, caralho, muitas vezes você vê, só que o grande problema dos monitores é o preço, cara, o preço dos monitores aqui é realmente complicado, realmente complicado você encontrar um monitor decente por um preço decente, alguns monitores tem aparecido aqui no mercado brasileiro, e a gente vai dar uma olhada aqui, primeiramente, nesse monitor da Bank, que apareceu aqui por cerca de 3, 4 mil reais, um monitor de 32 polegadas, 1440p, uma resolução para mim é o switch spot para você jogar entre qualidade de imagem e desempenho, hoje em dia as placas da série da RX 5700, 5700 XT, ou então a série da RTX 2000 e também a 3000 tiram o 1440p com o pé nas costas, então esse monitor aqui é um monitor interessante, com painel VA de 32 polegadas, 1440p, que a galera reclama muito que não encontra, eu já falei aqui em algum vídeo que hoje em dia fabricar monitor 1440p, eu não tenho certeza, mas acredito que seja por conta da baixa demanda, é mais caro do que fabricar painéis 4K hoje em dia, então é um monitor que é focado em CAD, animação, edição, é um monitor profissional, é um monitor profissional e é um monitor interessante, eu sempre falo aqui para a galera que os melhores monitores não são os gamers, quando o cara bota gamer, do lado filho, pode ficar com o pé atrás, os melhores monitores são os monitores voltados para a linha profissional, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, outro monitor interessante que apareceu com preço decente foi o Dell S3221QS, ele apareceu essa semana e o preço dele é 3.729, você consegue fazer em 10 vezes sem juros e aqui vai uma dica valiosíssima, se você for comprar algo na Dell, liga, liga para a Dell e pede desconto, porque os caras dão, fala assim, cara, eu quero que você faça a melhor cotação do dólar para mim, quando você tiver a melhor cotação, você me liga, e o cara às vezes o monitor está 3.700, não é mentira não, o cara vai ligar para você e falar, eu faço, consigo fazer para você por 3.000, 3.000, a última vez que eu falei com a Dell, isso foi há pouco tempo, dando uma olhada naquele monitor de 38, esse foi o desconto que os caras me fizeram, 700 reais, o monitor da Dell no início de 2009, o de 38 polegadas, ultra wide, ele custava 5.000, agora ele está 9.000, podia ter investido nesse monitor para vender agora, igual tem gente fazendo trade de placa de vídeo, então esse monitor aqui, é um monitor VA, curvo, com 1.800R, a menor curvatura possível, e, bom, é um monitor que tem a HDR também, e a 4K, eu por ser 4K, eu acho ele mais interessante do que o monitor da Bank, pelo tamanho, 32 polegadas, 4K, tem muitas empresas que venderam monitor de 32 polegadas, 165 Hz, 1.080p, e caraca, o Pixel é um quadrado desse tamanho, cara, não faça isso, os monitores da Dell tem a garantia premium, então se vier com qualquer problema ali de Pix, qualquer coisa, se liga para lá, como diria o nosso saudoso Carlos Valadares, não tem Coreia-Coreia, a garantia, ele voa para lá, os caras trocam, e, aqui na Kabum, a gente vê o Bank por 3.999, esse monitor aqui não é o topo de linha, da Bank, tem outros com painel AMVA, tem outros com painel AH IPS, tem vários tipos de painéis diferentes que são melhores que o painel VA, e a gente tem essa opção aqui do LG, o 32UK, 550, que eu já mostrei aqui outras vezes no canal, porém, esse monitor, o monitor custava 2.400 reais no início do ano, e ele subiu aqui para 3.500 reais, só vende na Kabum, eu vivo enchendo o saco dos caras da Terra, porra, traz o monitor decente, traz o monitor decente, compra o monitor decente, porque a galera quer monitor, a galera quer monitor, e os caras não trazem monitores decentes, então, esse monitor aqui, é um monitor decente, porém, eu tenho visto muitas pessoas reclamando em fórum, que os monitores da LG queimam, cara, monitor queima, para de funcionar, e esses monitores aqui, geralmente, eles têm um ano de garantia, se você comprar na Americana e Submarina, você consegue até fazer uma garantia estendida, você vai pagar mais por isso, mas é estranho, por exemplo, o meu monitor da Dell aqui, ele tem, vai fazer 11 anos, cara, vai fazer 11 anos, é um monitor 1440p, é um monitor 1440p, comprado em 2010, e, embora ele esteja um pouquinho amarelo, ele funciona muito bem, até hoje, ele não queimou, nunca tive nenhum tipo de problema com ele, então, esse é a parada da LG, esse outro aqui, que é ainda mais caro, da LG, o único problema dele, ele tem HDR600, o único problema dele na minha opinião é que ele não é flicker free, ele é PWM, então, quando se diminui o brilho, pode ser que ele incomode um pouco os seus olhos, e a gente ainda tem aqui, um monitor que também é VA, todos esses aqui que eu mostrei são VA, inclusive o da Dell, e tem o único IPS aqui, que é um de 27 polegadas, 4K IPS, eu acho 4K para 27 polegadas, um pouco exagerado, mas, é uma boa opção para quem quer jogar em 4K, e ele custa cerca de R$2.800, e agora vem o principal ponto, né, uma televisão de 50 polegadas, aqui é uma Q60T, eu uso a Q60R, né, a Q60T, ela é um pouco piorada, tem algumas, algumas, detalhes nela que são piores do que a Q60R, mas, ela é a substituta da Q60R, e você compra uma televisão de 50 polegadas por R$2.699, o preço de um monitor de 27 polegadas, 4K, a televisão também é 4K, a televisão também tem HDR, a televisão também tem um modo de jogo para você jogar em console, cara, aqui na minha televisão, você tem um input lag baixíssimo, e ele ainda faz uma melhor interpolação dos quadros do que uma configuração manual que você faça, para que você não sinta o peso dos 30 quadros, então, para um console é muito interessante, eu não vejo porque causa motivo, razão ou circunstância, as pessoas comprem monitores para ligar console, a não ser que o cara seja um streamer, ele bota tudo ali na mesma mesa, e o caralho, mas, na minha opinião, não faz sentido, porque o monitor ele é focado primeiramente na qualidade da imagem, ele é focado num dot pit menor, porque o cara vai estar enxergando de perto, ele é focado também em ser monitor geralmente flicker free, porque o cara que está de perto também não pode ter um cansaço visual, geralmente televisão não é flicker free, e a fidelidade das cores, que também não é tão importante para um cara que vai jogar, é importante para um cara que é design, eu quero saber se a cor, se o cinza daqui, se o verde é o verde, 365 do Pantone, do não sei o que lá, não quero saber se a cor, eu quero a cor estourando bonita, é assim que a maioria das pessoas querem, o HDR lá estourando, então cara, no final das contas, para o cara que vai jogar e joga num PC, cara, é de você considerar muito a possibilidade de você adquirir uma televisão, eu jogo, jogo jogos de história, jogo alguns jogos de RPG, que você joga no mouse, pilares afetentes, as paradas assim, e também, jogos de tiro, primeira pessoa, aí não tem como, você tem que jogar no monitor, sentado ali, teclado e mouse, agora jogos de história, igual jogos que estão vindo aí para o PC, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, os caras estão na expectativa do Undeleste, o caralho, cara, a televisão supre e supre muito bem, supre e supre muito bem, cara, eu jogando Death Stranding e também Horizon Zero Dawn na televisão aqui, é absurdo, é absurdo, os caras dos consoles usam televisão 4K para poder jogar jogos que tem upscaling ali, o jogo é 1440p, é 900p, o caralho, então, a qualidade do PC numa televisão, eu fiz um vídeo aí tentando mostrar para vocês, filmando com a câmera, tô red dead na televisão, cara, rodando em 1440p, com tudo no máximo, absurdo, Death Stranding rodando em 4K na televisão, absurdo, é absurdo, é muito bonito, cara, o Horizon Zero Dawn também é muito bonito, é muito bonito, com uma parada que é muito mais acessível, é com uma televisão que é maior, ou seja, você tem mais imersão, né, e o monitor, é lógico que o monitor desse daqui da Dell, ou um monitor desse aqui, ou um monitor de 38 da Dell, para o cara que está acostumado com o PC, porra, é absurdo, mas você vai dar 9 mil no monitor, para você dar 9 mil no monitor da Dell, você compra 3 desse aqui, joga o Flight Simulator, faz aquele, aquela cadeira lá que o cara fez, bota um monitor aqui, uma televisão aqui, duas aqui, e fica dentro do avião, entendeu? E fica dentro do avião, e essa parada, cara, muitas vezes, o usuário do PC, ele não cogita, comprar uma televisão, né, eu não estou falando para você botar a televisão na tua cara, na televisão de 50 polegadas, eu acho que o máximo aceitável para você usar numa mesa é um monitor de 35, ultra wide, que é maneiríssimo para você jogar jogos de futebol, maneiríssimo você jogar em ultra wide, jogos de futebol, por exemplo, Pro Evolution, mas ainda assim, eu prefiro uma televisão normal, 16,9, então, você pode ter ali um monitor mais simples, né, compra um LG ali de 1.500, 1.600 reais, e tem uma televisão para jogar, porque dá muita diferença, dá muita diferença, e eu, eu não recomendo, eu, particularmente, eu não recomendo você investir em monitores, a não ser que você seja streamer, louco aí, jogador de CS, o caralho, que aí realmente você ter uma taxa de atualização mais alta é melhor, né, eu não recomendo que você invista no monitor visando a velocidade da taxa de atualização, cara, eu acho que a qualidade da imagem é o mais importante, a minha televisão aqui ela faz 120 hertz, né, eu nunca nem testei, nunca nem testei, eu vou até testar, essa pô, ela faz 120 hertz, e eu posso até testar num jogo de corrida e tal, para ver como é que fica, mas eu nunca nem testei, porque 60 quadros, cara, para você jogar é mais do que suficiente, é mais do que suficiente, agora, se você joga 160 hertz, joga o CSGO, por exemplo, que é todo bugado, né, quando você liga o V5 no CSGO, é horrível, e o cara acha que o V5 não funciona, porque não funciona no CSGO, na minha opinião, o cara tem que focar primeiro na qualidade da imagem, porque placa de vídeo é para você gerar imagem bonita na tela, principalmente, né, antes da velocidade, a não ser que você seja um super stream aí que fica disputando com as pessoas, em todos os outros casos, em todos os outros casos, eu acredito que você que compra uma placa de vídeo top, um processador top, você tem que investir também, né, investir entre aspas, você tem que optar por um monitor ou uma televisão de uma qualidade minimamente decente, né, e é lógico que tem alguns outros monitores no mercado, mas atualmente, esses aqui, né, seriam os monitores que eu compraria, eu tô pensando em comprar esse monitor da Dell, pra mim aqui, porque o meu monitor já tá ficando amarelado, eu pesquisei bastante sobre o da Bank, mas como ele era 1440p, eu decidi não comprar, e a minha última opção entre esses aqui seria esse LG, que eu não compro ele por conta dos relatos de monitor LG queimando, e também por conta de um ano de garantia, né, na Dell, se eu consigo escolher, se eu não me engano, é três anos o padrão, e por conta do preço, né, que aumentou muito, e é lógico, porque eu já tenho uma televisão pra jogar, né, mas nesse momento, desde que eu voltei a jogar no console, cara, a televisão me abriu novamente os horizontes pra me mostrar que eu tava muito fechado aqui no PC, e cara, se você tem uma televisão em casa e que eu acredito que você tenha, pega o teu computador, liga na televisão e testa. Hoje em dia, uma televisão bem mais simples do que uma QLED, já tem uma qualidade de imagem absurda em relação a esses monitores mais simples que a gente encontra aqui no mercado que é tudo, não é nem entrada de linha nos Estados Unidos, é tudo lixão do lixão, tirando esses aqui, tirando esses aqui, mas a maioria é lixão do lixão. Então, esse é o bate-papo de hoje, né, espero que vocês tenham gostado, não façam bizarrices com o seu dinheiro, você jogar em 160 Hz, 180, 250, 360, isso é insanidade, você vai ficar sempre tendo que atualizar suas peças, correndo atrás dessas taxas de atualizações que só são alcançáveis em jogo merda, só jogo merda, você não vai pegar um Horizon Zero Dawn e vai jogar em 120, 140 Hz, você vai jogar um Doom, um CS, um sei lá, um LOL, essas porra aí, mas jogo sério mesmo, você não vai conseguir jogar nessas taxas de atualização, então, prioriza sempre a imersão e a sua qualidade demais, jogar em 120 Hz é bom pra caralho? É, mas você tem que saber que você, muitas vezes, tá priorizando a taxa de atualização, indiretamente da qualidade da imagem e também gastando mais dinheiro, gastando mais energia, a placa de vídeo fica ali em 99%, a porra esquenta, esquenta processador, esquenta o teu pé, esquenta tudo, quando você podia estar jogando ali tranquilamente, 60 quadros, ou então num console, numa televisão ali, tranquilo, sem ter nenhum problema, sem o teu computador travar, porque a placa de vídeo ficou muito quente ali, jogando, componente quente, nunca é legal, então, se inscreve lá no Twitch pra você participar do sorteio do Rio Toro, CR1288TG, num gabinete bem maneiro aí, que aí nele, dentro dele, tua placa de vídeo não esquenta, cara, pode ficar tranquilo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores de descrição, me segue lá na Twitch pra acompanhar as lives, a gente tá fazendo a série do Horizon Zero da online, tá bem maneiro, é nóis, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.